O Flamengo impôs uma maneira de jogar no início muito forte, acabou que deu uma desarrumada no nosso setor, no nosso setor defensivo. A nossa equipe não conseguia marcar do jeito que marcou lá no Engenhão, em função do Botinelli muitas vezes jogar mais aberto ali na direita. E lá do lado esquerdo a gente tinha um sério problema, onde muitas vezes o Vicente saía na marcação do Léo Moura, algumas vezes ele não saía e dava o espaço para que daquele lado também o Thiago Neves jogasse. Após a marcação do segundo gol, eu tive que agir rápido, porque senão seria mais do que a chance do Flamengo de chegar ao terceiro gol. Então eu achei que nesse momento era fundamental que desse uma mexida no time, que mudasse a forma de jogar e felizmente o Osvaldo mexeu bem no jogo, deu um certo dinamismo no setor ofensivo onde nós não tínhamos e deu certo, felizmente. Wagner Mocinho, na entrevista, a arbitragem, até que ponto interferiu neste resultado ou interferiu na partida? Nenhum, nenhum. Eu acho que o atleta do Flamengo foi justamente expulso, fez duas faltas, acho até que o Egídio deveria ser expulso também no segundo tempo e não foi. Se ele usasse o mesmo peso da jogada aqui do Angelim, seriam dois expulsos. E eu não vejo sinceramente nenhum tipo de peso de ambos os lados se queixando do árbitro. Você falou que o Osvaldo deu um dinamismo ao jogo, por que você não optou por ele logo no início da partida, no caso do Osvaldo? Eu não teria como jogar com ele e o Ialler somente, seria fundamental que o Washington jogasse. O Osvaldo não é um jogador de jogar lá no miolo, não é um cara de frente dentro do campo. Ele tem que ter espaço para que ele possa fluir o jogo dele, usar aquilo que ele tem de melhor. Então nós optamos na entrada do Washington e eu acho que eu não errei não, porque o Washington fez dois gols. O Ceará hoje não fez um bom jogo, foi uma equipe muito distante daquela que jogou lá no Engenhão, que jogou o título aqui no último final de semana. Então esses erros foram vistos, sim. Não é normal a partir do instante em que você mexe na equipe com 25 minutos de jogo apenas. Então nós somos cientes disso e sabemos que para uma semifinal nós vamos ter que jogar muito mais. Foi um jogo extremamente aberto, o público certamente que assistiu o jogo saiu daqui satisfeito. Houve um jogo aberto pela TV também, mas é necessário dizer que nós não fizemos um bom jogo não. Felizmente pela garra dos atletas, pela disposição de todos eles, a gente conseguiu o aval. O que você pode dizer do próximo adversário? Difícil, né? Um adversário que vem numa sequência de vitórias ou vinha numa sequência de vitórias e nenhuma equipe do Brasil chega a um número expressivo desse se não tiver um bom time. Então nós temos que dar uma boa estudada no Curitiba, saber que é fundamental agora que a gente volte a jogar aquilo que podemos jogar. Não dá para você, nesses jogos decisivos, usar somente o seu esforço. Você tem que estar mais organizado em campo e hoje faltou um pouco disso. A raça hoje foi além da técnica, Mancini, foi o que determinou a vitória, no caso o empate, mas classificação do Ceará? Não tenho dúvida. O empenho dos atletas, a entrega dos atletas em campo acabou sendo o diferencial de uma equipe que teve dificuldades desde o início do jogo, que saiu jogando, que tomou 1x0, que tomou 2x0 e que soube lá em 10 minutos, fez um gol, depois empatou a partida e aí teve que se segurar diante de uma equipe recheada de atletas de alto nível, com muito espaço no campo. Então, de certa forma, o jogo ficou muito aberto, mas se hoje nós estamos numa semifinal, se deve muito mais ao fato da entrega dos atletas do que a gente ter feito um jogo acima da média. Eu não sou procurador do Oswaldo, mas a mudança que ele causou hoje não foi esporádica. Ele já vem causando mudanças quando você coloca. Isso já o faz colocá-lo como titular ou não tem isso contigo? Não sei. O Oswaldo é um atleta que vem melhorando bem a equipe a hora que entra. Isso aí não é só vocês que estão vendo, não. Eu também vejo. Só que existem momentos onde a gente tem que optar por outros atletas. O Washington hoje era fundamental a presença dele em campo, em função de bola aérea, em função de ser um jogador que joga dentro da área. Tanto é que fez os dois gols. Então, hoje, felizmente, a gente tem o Washington, tem o Oswaldo e tem outros atletas também. E a Arley hoje fez um grande jogo, se doou no segundo tempo, jogou lá marcando, entendeu? E os outros atletas também. Eu acho que seria até injusto eu aqui falar de A, B ou C. Todos eles foram ao limite extremo. O Ceará jogou domingo à tarde, voltou a jogar hoje. O campo pesado, choveu muito hoje. Então, nós temos que exaltar exatamente isso. Se o Ceará chegou a uma semifinal, foi porque os atletas se doaram de forma magnífica dentro de campo. Mas o Washington é um cara que merece isso que foi visto hoje em campo, porque mesmo ele não sendo o nove da nossa equipe, muitas vezes ele não deixa de lutar. Diariamente ele se empenha ao máximo. Então, Deus também olha para quem é cedo madruga. Então, o Washington é um exemplo dentro do Ceará, um atleta que vem se dedicando ao máximo, jogando ou não. E hoje, felizmente, acabou dando aí a sua parcela num jogo que vai ser difícil de todo mundo que estava aqui no estado esquecer. A arbitragem influenciou no resultado do jogo? Qual é a avaliação do Mancini quanto à arbitragem? Não, eu acho que não. Eu acho que o Angelinho, que foi o lance mais duvidoso, eu acho que foi bem expulso. Acho até que ele deveria ter expulsado também o Egídio no segundo tempo. Agora, sinceramente, eu não vi aonde que teve tanta reclamação em cima do segundo gol. De onde eu estava ali, eu não vi, mas aparentemente não. Eu acho que o árbitro fez um bom jogo. E o Coletivo? É um osso duro. É um time que veio muito bem, que veio numa sequência de vitórias. Hoje acabou sendo quebrada. Mas, enfim, é o time sensação do Brasil. A gente vai ter que ter muito cuidado com certas peças. Mas, acima de tudo, eu gostaria de dizer, e fico muito à vontade para isso, que hoje vão chegar, numa semifinal, equipes que se equiparam. Não dá para você apontar esse ou aquele como favorito, porque, numa semifinal, muitas vezes, ou numa final, muitas vezes a técnica é deixada de lado, e aí entra outras coisas que são tão importantes quanto. Na entrevista do Vanderlei Luxemburgo, ele disse que o Ceará classificou lá no Rio de Janeiro, na partida no Rio. Você também faz essa leitura? Olha, eu vejo o Ceará como melhor do que o Flamengo nos 180 minutos, que era o fundamental. Então, se lá nós fizemos um jogo seguro, um jogo muito coeso, aqui nós acabamos tendo mais dificuldade. Mas, na somatória dos jogos, felizmente, a gente chegou à semifinal.